E aí galera do YouTube, eu sou o Jean, mas podem me chamar de Jean e sejam bem-vindos a meu novo episódio de Friday 13, ou sexta-feira 13. E é isso aí, vamos começar uma nova partida aqui, vamos ver se eu viro o Jason. Nossa, tem um monte de Vanessa no grupo, que merda. Eu odeio a Vanessa, odeio. Você já sabe, você já sabe por que eu odeio a Vanessa nesse jogo já, né? Ela faz muito barulho e é descoberto facilmente. Ah, Jean, eu jogo de Vanessa e eu venci uma partida. É, mas eu venço várias partidas com essa garota aqui que eu tô aqui, ó. E eu nem preciso ficar correndo pra outro lado, fazendo um monte de barulhão. Tem um cara clicando aí toda hora. Vai começar agora. Vamos ver se eu viro o Jason dessa vez, hein? É legal ser o Jason. Você pode matar todo mundo, né? E é bem difícil você ser morto. Ó, uma das dicas ali do jogo. Uma das dicas ali do jogo tava escrita. O Jason pode parar o carro se ele estiver em frente do carro, quando a pessoa estiver fugindo. E ele pode mesmo. Quando você luta contra o Jason, acerta ele, coisa do tipo, você ganha XP. Por isso que é bom enfrentar o Jason. Você ganha uma boa XP também já. Aí, quando você termina a partida, você ganha bônus de XP. Daí você upa de nível mais rápido e pá, entendeu? Se você só tenta fugir só, você só ganha a XP do finalzinho só. Por isso que eu tenho maneiro de enfrentar o Jason também. E é realmente, como eu falei pra vocês, tá dando esse bug aí. Que quando você joga mais de uma partida, algumas partidas ficam lagando. Pelo menos no meu acontece isso. Pelo menos eu tô jogando no lançamento, tá? Se vocês verem esse vídeo futuramente, pode ser que já esteja arrumado esse bug já. Eles falaram que tem muita gente jogando o jogo de fato. Tem como você matar as pessoas no fogo aqui com o Jason. Se você pegar ele aqui dentro, é legal. Tem como matar ele de diversas formas. Na porta, na janela. Olha, o telefone tá aqui. Meu Deus, eu preciso achar onde que tá o negócio de consertar o telefone. Preciso. Deixa eu ver se eu consigo salvar nós, gente. Deixa eu ver se eu consigo salvar nós. Se eu conseguir achar esse negócio, eu salvo nós tudo. Agora, se eu não achar, lascou. Eu conserto as coisas muito rápido, então eu consigo consertar rapidinho. Agora, se eu não achar, lascou-se. Olha lá, o negócio ali, beleza. Aqui, cadê? Não, nada. Nada! Cadê, cadê? Tem algo aqui. Vou colocar armadilha aqui na frente. Armadilha montada. Não sei quem que vai pegar, mas vai pegar em alguém. Mapa. Perfeito. Não quero isso aqui. Muito obrigado. Eu não achei o negócio pra consertar. Deve estar numa das casas ao redor. Eu vou dar uma olhada. A única casa ao redor é pro outro lado ali. Que merda. É perto do carro. Eu não gosto de olhar nas casas perto de carro, etc. Você já sabe o porquê, né? O Jason sempre dá... Respawn, não. Teleporta perto desses lugares. É complicado por causa disso. Mas eu já sei a casa que tá o telefone já. Eu posso tentar dar uma... Eu posso tentar ajudar a galera agora. Um cara já morreu. Deixa eu olhar essa casa aqui. Rapidão. Sempre quando eu acho uma casa, eu sempre vou pro lado errado de como entrar na casa. Isso é um saco. É aqui que entra. Deixa eu trancar. Talvez esteja nessa casa aqui o item para... Para consertar a coisa lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar essa coisa aqui. Talvez eu precise. Nada. Nada. Uma bateria para consertar o carro. Uma arma. Tem um negócio que faz barulho ali. Que eu posso ativar para zoar o Jason. Talvez eu ative. Ou talvez não. Vamos ver. Teve alguém que já revirou aqui já. Isso é ruim. Por causa que se a pessoa pegou o item que conserta lá o telefone. Ele vai ficar andando com o item pelo mapa inteiro. E eu nunca vou saber. E eu nunca vou conseguir consertar o negócio para nós vazar daqui. Esse que é o problema. E esse que é o problema. Isso que ferra. O que foi? O que foi? O que foi? Fico chorando. O que aconteceu, minha filha? É porque está escuro? É porque está escuro? Chora não. Caramba. Não consigo achar o item para... Para consertar o telefone, cara. Para de me assustar, jogo. Olha que caramba. O jogo, era o jogo me assustando. Oh, porra. Quem é isso? Oh meu Deus, eu não posso olhar. Eu não posso olhar. Então não olha, então. Estou viajando a Terra-média aqui, né? Para ver se eu acho um negócio para consertar o telefone. O Jason destroçou o lugar. Para procurar o cara. Isso aqui leva aonde? Não. Vou ir para cá. Isto. Está todo mundo vivo ainda. Estranho. O que será que está acontecendo com o Jason? Será que ele não está conseguindo achar a galera? Ou alguém está trolando ele? Pode ser tanta coisa. Tem um bastão ali, mas eu já tenho uma arma. Tem um negócio para consertar o coisa lá, cara. Mas eu vou precisar de gasolina ainda. Se eu achar a gasolina, eu posso tentar consertar o barco para fugir. Mas o problema é achar a gasolina. Quando eu acho uma coisa, eu não consigo achar a outra. Mapa. Que susto, meu Deus do céu, Jason. Vai se foder, seu babaca do caralho. Que susto que eu tomei. Para de correr onde eu estou, moço. Filha da... Filha da... Filha da puta. Tem um cara filha da mãe aqui. Correndo onde eu estou. Não é para ir onde eu estou. Vai para o outro lado. Se a gente se dispersar, é mais difícil dele pegar a gente, né? E não se você correr para o meu lugar que eu estou. Nossa, eu levei um puta susto agora. Mano do céu. Mano do céu. Puta susto que eu levei. Maldito Jason. Eu vou trollar ele também. Eu vou ligar o negócio aqui. Eu vou trollar esse mal... Nossa, cara. Que susto. Eu até tirei nele. Não precisava tirar, mas até tirei nele. De tão susto que eu fiquei. Caramba, eu não sou de assustar, mas eu puta susto. Eu não liguei o negócio ali? Ou a moça desligou? A moça desligou a minha coisa ali? Ou não? Não sei se ela desligou. Eu não estou escutando o rádio. Então eu liguei? Pula! Eu acho que... Não está desligado. Ele entrou lá na casa. Ele ouviu o barulho. Trolei, Jason! Agora ele vai vir atrás de mim. É, agora ele vai vir até de mim. Certeza. Tem uma armadilha aqui. Ah, ele sentou a faca de mim ainda. Eu vi ele com a faca. Ele sentindo para a direita, mas não deu tempo. Vai tentar quebrar aqui, Jason? Ué, ele não vai vir atacar? Eu tenho spray aqui. Não tem problema. O que é que o Jason está fazendo? Ah, ele tentou me trollar. Tenta quebrar aqui, Jason. É, caiu na armadilha. Peraí, como assim? Ele caiu na armadilha e já está batendo ali? Como assim? Ele demora um tempo. Tem o tempo de stun. What? Que cara lagado e bugado, sei lá. What the fuck? Nunca vi isso. Que zoado. Eu acho que o stun deu agora. Não sei. Eu vou entrar nessa casa aqui agora. Agora ele está putinho comigo, hein? Teleportou para dentro da casa de novo, meu filho? Essa habilidade de teletransportar para dentro da casa é foda, viu? Eu já tenho que tomar cuidado com ele normalmente e ainda dentro da casa também. Dentro da casa não vale. Ele está atrás de mim ainda. Caramba. Ah, um cara morto aqui. Não, é um mamute que está ali morto. Caceta. É óbvio que é uma pessoa, né? Tenta entrar aqui, Jason. Eu tenho uma trap ali. Ai, meu Deus do céu. Ele está puto. Eu tenho um... Ah, dá para me sair, né? Ele vai ter que transportar dentro da casa. É isso? Entra pela porta ali, ô. Não dá para entrar pela janela. Ele quer entrar na casa teleportando. Quer ver? É isso que ele quer fazer. Que cara mais enrolão. Já entendi porque ele não está conseguindo matar ninguém. Ele enrola demais. Olha que cara enrolão. Me mata logo. Ah, me mata. Minha personagem até se acalmou já. Será que ele desistiu? Ah, Jason. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, Jason. Olha os caras que estão virando Jason, mano. Meu Deus do céu, viu? Olha, estou até chateado agora. Estou até chateado. O cara não veio. Eu acho que ele falou... Ah, não. Esse cara aí é muito chato. Ele falou para mim. Deve ter pensado para mim. Esse cara é muito chato. Deixa eu pegar essa faca aqui. O cara é muito chato demais. Deixa para lá. Os nego estão todos do outro lado. Nego tudo do outro lado. Ele estava em cima de mim ainda. Só porque eu falei que começou alguém a morrer, eu acho. Ah, eu não vou ficar parado aqui, né? Não faz meu estilo. Eu estou com a garota stealth, mas também não é para ser tão stealth assim também, né? Senão o jogo fica chato. Vamos dar uma saída por aí. Se morrer, não tem problema. Se morrer, morreu. Se morrer, não tem problema. Nossa, e que bundão que essa moça. Até o meu Deus do céu, que maravilha. Nossa, meu Deus do céu. Além do stealth, tem ainda, ainda é interessante a garota. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu entrar nessa casa aqui. Já que o Jason não está vindo atrás de mim. Já desistiu. Deu uma machete ali. Eu acho que essas casas eu já fui, já se paro. Vamos vasculhando. Opa! Melhor eu dar uma outra volta aqui. O Jason está caçando os caras ali, mano. Ah, não. Eu quero ver isso aí. Peraí, deixa eu ver de longe. Eu acho que os caras vão conseguir fugir, hein, se pá. Ah, meu Deus do céu. Eu quero ver. Ah, eles conseguiram fugir com o carro. O Jason parou eles de novo. Caramba, Manolos. Boa sorte para vocês aí. Eles consertaram o carro enquanto o Jason estava atrás de mim. Vocês viram? Deixa eu ver se eles vão conseguir fugir. Eu vou ficar olhando. Deixa eu entrar nessa casa aqui. Daí eu vejo certinho. Pelo mapa. Aqui, deixa eu ver. É, prontinho. Essa casa aqui tem a armadilha. Olha lá. Eles estão ali, ó. Um correu para dentro da casa. É isso? Está perto da casa. Os outros três estão dentro do carro. Um deles morreu, será? Um... Ele está... Ele está dando um ré. O casco de Jason, quando ele vai na frente do carro, o carro para. Ele está dando um ré. Um ficou para trás. Eles estão dando muita ré, mano. E o outro ficou para trás ali. O outro desistiu de ficar no carro. Eles vão tentar de novo. Se o Jason vier atrás de mim, eu acho que eles conseguem fugir. Olha lá. Eles pararam no carro para o cara entrar. Eu acho ali. Se para isso, não. Eles deixaram o cara para trás. Tacou o foro. Se o cara ficou, olha lá. Eles pararam no carro de novo. O cara vai tentar de novo ali. Eu acho que agora eles conseguem fugir, mano. Eles foram para a esquerda ali agora. É, conseguiram fugir. Jason não pegou eles. Nossa, Jason. O que você está fazendo? Conseguiram fugir mesmo. É, vazaram. Caramba, Jason. Muito ruim. Não, acho que eu vou ficar aqui nessa casa aqui, então, mano. Tem mais nada para fazer? Os caras já pegaram todos os itens. Já vazaram. Já fizeram tudo. Quanto minuto será que falta para acabar a partida? Quando será? Só estou com um spray e uma faca e uma katana. Dois minutos para acabar. É só eu ficar parado aqui, ó. Eu acho que eu venço. Três escaparam e o resto morreu. Deveria ter um botão para dançar aqui, né? Coisa do tipo. Seria legal. Ai, ai. E aí, galera? Como está a vida de vocês? Está tudo certinho aí? Está tudo uma boa? Me deu uma vontade de jogar alguns RPG também. Eu adoro RPG. Ou algum jogo de relacionamento também é legal. Relacionamento. Não como amor doce, né? Porque amor doce é para garotas. Eu, por incrível que pareça, eu prefiro garotas mesmo. Jason, vem. Hello, Jason. Hello, Jason. Eu venci a partir para... Deve ter ficado frustradíssimo. Eu venci a partir do finalzinho. Level 8. Time Bonus. Olha aí por time bonus. Olha lá, ofensão. Você ganha XP por ofensiva. Que você atira no Jason. Defensiva, blá blá blá. Entenderam? Tem como vocês ganharem bônus de XP. Dá pra vocês upam mais rápido. E blá blá blá. E blá blá blá. E blá blá. Se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, galera. Deem like pra me ajudar. Mete o dedo no like aí. Já que like é de graça, né? E só gasta dois segundos pra vocês darem like. Eu não sei se existe favorito ainda. Mas eu tenho maneira de falar favorito.